Item 11, processo 48.500, 24.48, 2007, 38. Recurso administrativo interposto pela empresa Laute Sem Preendimentos e Participações Limitada, em face do despacho 3.727 de 2011, emitido pela SGH, que transferiu para condição de inativo o registro para a elaboração do projeto básico da PCH Penteado. Diretor relator, doutor Edivaldo Alves Santana, informo que há pedido de sustentação oral. O registro para a elaboração dos estudos do projeto básico da PCH Penteado foi obtido pela AGL Empreendimentos e Participações, por meio do despacho 1.431 de 2007. A AGL apresentou os referidos estudos em 26 de 3 de 2008. Em 25 de 6 de 2008, a SGH solicitou informações complementares ao projeto básico, os quais foram apresentadas em 8 de 8, e receberam aceito técnico pelo despacho 3.858, também de 2008. Em 14 de 7 de 2009, foi protocolado o ofício 1.426 de 2009, por meio do qual a SDS, a SDS é a Secretaria de Desenvolvimento e Alguma Coisa da Adição da Catarina, encaminhou a portaria da Reserva de Disponibilidade Hídrica da PCH em questão. Em 5 de 2 de 2010, foi publicada a concessão de LP para a PCH Penteado pela Fátima. protocolada no anel, em 23 de 2, ocasião em que a interessada informou que a LP foi concedida com condicionantes que impediam o barramento no rio Penteado. Ou seja, a PCH em questão já tinha, inclusive, LP. Em 23 de 3 de 2010, pelo despacho 723, a SGH anulou com a transferência de titularidade da AGL para laudos, empreendimentos e participação limitada. Em 5 de 5, a Fátima protocolou o ofício nº 1003, no qual informou sobre as condicionantes já mencionadas e que o interessado já teria protocolado o novo arranjo da PCH e que esse arranjo teria recebido a LP. Em 11 de 11 de 2010, pelo ofício 3304, a SGH informou que a versão do projeto protocolado na ANEL deveria estar em conformidade com a versão licenciada e solicitou a adequação do projeto e a solução de pendências cartográficas e topográficas até 15 de 1 de 2011. Em 12 de 11 de 2010, antes de vencer o prazo que vigorava, a LAUT solicitou a prorrogação do prazo até 15 de 3 de 2011, sobre a legação da necessidade de levantamentos adicionais de campo em razão dos condicionantes da Fátima e da solicitação da SGH, o que foi anuído pelo ofício 450-2010 da SGH. Em 17 de 1 de 2011, a LAUT solicitou a prorrogação do prazo para 15 de 7, sobre a legação de que a chuva na região impedir a mobilização dos equipes e a realização dos serviços, o que foi anuído pelo ofício 312 da SGH, 9 de 2 de 2011. Em 6 de 7, a LAUT solicitou a terceira prorrogação do prazo, agora para 5 de 8 do M11, justificando o pedido por atrasos causados pela meteorologia. Antes que fosse julgado o mencionado pedido, em 1 de 8, a LAUT solicitou a quarta prorrogação do prazo para 1 de 11 e justificou-se pela dificuldade meteorológica, pela necessidade de fazer novos ensaio de perda d'água e porque os levantamentos feitos não tinham ocorrido como planejado, devido à não estabilização do rio. Em 2 de 9 de 2011, pela nota técnica de 346, a SGH apresentou a análise do pleito e concluiu por sua negativa. Assim, por meio do despacho 3.727, de 14 de 9 de 2011, não foi anuído o pleito de prorrogação do prazo, o registro foi transferido para a condição de inativa e foi revogado o despacho de 1431, de 2007, que foi comunicado à LAUT pelo ofício de 1270, em 16 de 9 de 2011. Em 23 de 9, a LAUT protocolou recurso contra o despacho, onde requeriu a manutenção do registro ativo e a anuência do pleito de prorrogação do prazo de entrega do projeto básico para 1 de 11 de 2011, em função, resumidamente, da proximidade de conclusão dos estudos e da apresentação do projeto básico para a SGH, inexistência de demais empresas interessadas no estudo e inexistência de prejuízos para terceiros ou para a ANEL. Em 24 de 11 de 2011, pela nota técnica de 501, a SGH manteve a decisão. Em 28 de 11, o processo foi amendo distribuído e, em 30 de 12, após a primeira avaliação, solicitei posicionamento da Procuradoria. Em 5 de 1, para esse C005 2012, a Procuradoria manifestou pelo conhecimento do recurso. Sob o ponto de vista formal, não vislumbrou a legalidade que pudesse ensejar a reforma da decisão, opinando pelo desprovimento do recurso. Em 19 de 1, recebi a LAUT em reunião. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Carlos André Lourenço, diretor-presidente da LAUT Bom dia a todos, senhores diretores, pessoal que está assistindo a audiência. A PCH Penteado começou em 2007 e a LAUT sempre teve uma preocupação em andar junto com o processamento ambiental desse empreendimento, junto com o empreendimento do PCH Rincão, por causa do Procurador Federal Ambiental em Lages. Ele é muito exigente e daí a gente vai entender por que das modificações do processo e do projeto e aí a gente vai conseguir entender por que o atraso na entrega disso. Dez meses depois do protocolo do pedido do registro ativo, a gente entregou o projeto básico. Três meses depois a gente recebeu pedidos de complementação, que foram entregues quatro meses depois. O projeto foi aceito. Nove meses depois a gente consegue a disponibilidade hídrica e mais sete meses a gente consegue, a gente protocola a licença prévia na Fátima. Nessa ocasião a Fátima já informou a gente, por causa das reuniões que a Eletro Sul e nós mantínhamos sobre os empreendimentos na região, que o barramento que existia no rio Penteado teria que ser suprimido. O que acontecia? No rio Pelotinhas havia um túnel de adução, eu vou permitir aqui, havia um túnel de adução do rio Penteado, ligando ao rio Pelotinhas, aí ele viu uma transferência de água entre as duas bacias e o barramento ficava no rio Penteado, a Casa de Força ficava no rio Penteado. O que aconteceu? Nós já temos casos desses no Brasil, mas infelizmente a Procuradoria em Santa Catarina e a Fátima resolveram suprimir esse barramento. O que acontece quando isso é realizado? O inventário do rio é modificado de certa forma. Esse inventário, houve uma tentativa de revisão desse inventário pela RTK, a ANEL se recusou a fazer esse inventário, a ANEL não sabia dessas condicionantes na época, quando a RTK quis fazer esse inventário. Então o inventário era isso, eram cinco barramentos no rio Pelotinhas e um barramento no penteado através de um túnel de adução onde estava a Casa de Força. Simplesmente esse barramento de cima foi suprimido, o que levou a gente a criar exatamente, ter que criar um novo projeto, desenvolver do zero um novo projeto. Então nós jogamos para fora esse barramento aqui e fomos desenvolver um novo processo. Todinho, do zero, porque você sai do zero de novo. Novo barramento, novo túnel, nova Câmara de Carga e nova Casa de Força. Esse é o motivo do atraso. A região é de difícil acesso, você tem que fazer sondagem, a gente não vai fazer sondagem mal feita, não vai fazer ensaio de perda d'água mal feita, a ANEL é exigente e nós também somos exigentes, o grupo, o GLEP já tem mostrado isso, que tem cumprido com as obrigações para com a ANEL. O que acontece? Ao longo desse projeto todo, a gente foi desenvolvendo o ambiental. O ambiental foi protocolado em 2007, e a RIMA, fizemos as audiências públicas, levamos dois anos e três meses para conseguir a LAP. E hoje, estamos esperando mais ou menos, há dois anos, a licença ambiental de instalação. Por quê? A área de supressão ambiental no novo projeto é de 50 hectares, maior que 50 hectares, o que remete ao IBAMA, nosso querido IBAMA, para fazer a supressão vegetal, autorizar a supressão vegetal e emitir a LAP. Então, hoje, nós só estamos dependendo, nós estamos na fase final de conseguir do IBAMA, a AUC, que é a autorização de suprimento de corte de mata. Então, deve sair nas próximas semanas. Eu vou pular aqui, e o doutor Edivaldo contou a história muito bem, a cronologia. A gente pediu a reconsideração. E o que, para nós, importa no segundo projeto? Continuam os cinco barramentos, praticamente nas mesmas cotas, só que tira aquele outro barramento do lado. O que acontece? O novo projeto fica dessa forma. Barramento está aqui, um túnel de adução, e a casa de força, que era no rio Penteado, passa a ser agora no rio Pelotinhas. Então, a casa de força foi completamente deslocada. Esse é o novo arranjo. O rio Pelotinhas, o rio Penteado aqui, onde tinha um barramento e a casa de força. Agora, é um barramento aqui, um túnel de adução, uma câmara de carga aqui, uma nova adução, e a casa de força quase que no entroncamento dos dois rios. Então, há uma mudança significativa na concepção de projeto, na concepção de engenharia, e há um downgrading muito severo na condição de energia. Vamos ver aqui, que, desculpa, projeto inicial era 28 megawatts, projeto novo 19 megawatts, a área total do reservatório diminui drasticamente, a queda permanece a mesma, só que o que a gente perde? O caudal de água do rio Penteado. Por isso, revisão da hidrologia, revisão de toda a parte energética do rio, do aproveitamento hidrelétrico. Por isso, a gente está pedindo, esses estudos estão prontos hoje, certo? Nós tivemos dificuldade de terminar essas revisões dos estudos, eu vim expor isso aqui. O que a gente pede hoje é, nós somos ainda o único concorrente, que eu saiba, nesse projeto. Nós estamos três anos dentro da LP, dois anos dentro da LAI, se houver uma negativação do projeto, nós vamos entrar com o projeto de novo, pode ser que haja concorrência, e esse projeto demore dez anos para ser deliberado. Porque aí vai concorrência, nós vamos ficar discutindo a concorrência, e nós vamos ter jogado fora todo o trabalho da LP, e todo o trabalho da LAI, e todo o novo trabalho que está feito pela gente, que já está adequado pela instrução da FAT. Basicamente, esse é o pedido da Lautes. Obrigado, senhores. Muito obrigado. Procuradoria. No meio da Procuradoria, não há ilicitude na decisão recorrida da SGH, uma vez que encontra respaldo no artigo 8º, parágrafo 2º da Resolução 39598, que estabelece que, exceto na hipótese fundamentada da necessidade de maiores investigações de campo ou estudos especiais, não serão concedidas prorrogações dos prazos a que se refere o caput do referido artigo. Assim, deixando ao crivo do colegiado a valoração dos fatos e a necessidade e ponderação dos interesses envolvidos para maiores investigações do campo, reitero o teor do parecer 5 de 2012, por entender inexistir ilicitude na decisão recorrida, opino pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Conforme o despacho 13.727-2011, a SGH não anuiu com o pleito da lausse de prorrogação de prazos para entrega da revisão do projeto básico e transferiu o registro para condição de inativo. Segundo a SGH, já havia transcorrido um período excessivo desde o início dos estudos adicionais até o último pedido de prorrogação, 18 meses. Considerou ainda que as justificativas apresentadas para a solicitação de prorrogação eram infundadas. Segundo a Procuradoria, as alegações trazidas pela recorrente foram insuficientes do ponto de vista jurídico para alterar a decisão, a vez que não demonstraram a existência de qualquer irregularidade ou ilegalidade no procedimento da SGH. A decisão acerca da prorrogação seria afeta a SGH a quem compete o juízo de oportunidade e conveniência, desde que devidamente motivado, o que, no entender da Procuradoria, foi feito adequadamente. Contudo, salienta que a conveniência ou não da prorrogação não compete à Procuradoria e pode ser analisado pela Diretoria, se assim ele entender cabível. Alegou a recorrente, em seu recurso interposto em pensamento, que não fosse acondicionado o imposto pela FATMA, que obrigou a elaboração de novo o projeto básico, conforme destacado na sustentação oral, a PCH penteada provavelmente já estaria sendo construída. Informou que os atrasos para a finalização do projeto se devem, além das condições climáticas, que a falta da mão de obra especializada para executar o serviço de levantamento topográfico e de sondagem. Informou que, naquela data, 90% do projeto estavam concluídos e que o restante, correspondente à revisão dos desenhos, seria concluído até 1 de 11 de 2011, impreterivelmente. Isso na época que foi tornado inativo o registro. Considerando as alegações da recorrente de que o projeto básico estava na iminência de ser entregue, não há outros interessados com registro ativo para a elaboração do referido projeto básico. Já foi concedida a licença prévia para o empreendimento. E, 4º, que o empreendedor foi sempre dirigente no cumprimento dos prazos até o estabelecimento das condições do álcool ambiental, entendo pertinente conceder o último prazo de, no máximo, 30 dias para que a empresa entregue o projeto básico revisado, conforme solicitação feita por intermédio do ofício 3304-2010 da SGH, ou seja, solicitação de revisão do projeto básico. Aqui, um parênteses, nada tem contra a decisão ou a forma que fez a SGH, que, com toda certeza, possui mais elementos do que eu para fazer sua análise. A minha análise foi exatamente essa que está aqui no item 20, entendendo que o esforço já feito antes, especialmente antes da condicionante imposta pela Fátima, mostra a diligência, a leitura daqueles prazos, as coisas sempre eram feitas no prazo, os pedidos de prorrogação sempre feitos antes de vencer o prazo anterior. Isso eu achei uma atitude positiva do empreendedor, por isso, acatar o prazo solicitado de 30 dias, simplesmente por isso. Do exposto, que consta do processo 48-500-0024-48-2007-38, voto por conhecer e dar aprovamento ao recurso da iniciativa interposto pela LAUT, se empreender mesmo participação limitada, em face do despacho 3.727-2011, emitido pela SGH, que transferiu para a condição de inativo o registro para a elaboração do projeto básico da PCH, penteado, no sentido de conceder o último prazo de, no máximo, 30 dias, para que a empresa entregue o projeto básico revisado, conforme a solicitação feita por intermédio do ofício 3.304-2010 da SGH. É o voto. Ok, discussão? Então, Edivaldo, se eu entendi aqui, o processo hoje, ele tramita sob a vigência da resolução 395. Esse é 395. É isso, né? É isso, né, galera? Então, a rigor, qualquer interessado, se alguém amanhã pedir registrativo, conseguirá? Acho que não, né? Não, mas... Já tem aceite? Já. Ah, tá, então tá bom. Então, o que a diferença é? Se a gente não... Se a gente não der esse prazo, vai reabrir o aproveitamento para todo e qualquer interessado, e aí passa a tramitar sobre a 343, né? Que aí muda o critério de seleção, né? Deixa de ser o critério terra, que é o da 395, que é o prevalecente, e passa a ser o titular do estudo de inventário. São essas as consequências. Diante do que está aqui exposto, acho que talvez seja, diante das circunstâncias do caso concreto, talvez seja uma boa medida prorrogar o prazo, uma vez que o projeto básico, inclusive, já foi entregue antes da condicionante ambiental. Mas é importante salientar, doutor Edvaldo, que diante das circunstâncias do caso, em que um projeto básico, inclusive, já foi entregue, depois precisou passar por alteração ambiental, porque a área hoje tem procedido no sentido de ser bastante rigorosa com o cumprimento desses prazos, no que a área faz bem. Aqui é que, de fato, como o empreendedor já entregou um projeto, que, inclusive, teve aceite, já conseguiu descensamento ambiental, submetê-lo a uma possível concorrência, com a alteração de critério, diante das circunstâncias do caso, talvez seja excessivo. Mas só pontuando que as circunstâncias do caso concreto levam a isso, e a área, eu entendo que procede bem, e deve continuar procedendo, no sentido de ser rigorosa, com relação ao cumprimento de prazo e a prorrogação de eventuais prazos. Eu confesso que eu tenho esse incômodo também aí que foi colocado, e eu fico me entendendo exatamente por causa de eu já estar com licença, com tudo, toda a discussão. Mas as empresas também, desde que eu cheguei aqui na NEL, eu cansei de receber visitas de agentes, de todo mundo, cobrando mais agilidade da NEL, estruturação da área, de tudo, para sair e sair tudo. impossível que uma empresa, ao longo do ano, o Dr. Lourenço aí, não, peraí, o Dr. Lourenço aí colocando aí, os caras pedem um prazo até janeiro, você dá até janeiro, pede até março, você dá até março, pede até julho, você dá até julho, pede até agosto, você dá até agosto, e aí depois chega em cima da hora, e diz, não, mas, pô, já estou com tudo pronto, entrego aí de 1º de novembro, e você vê, agora precisa de 30 dias, depois do dia, e dia hoje, já estamos em fevereiro do outro ano. Então, assim, e o que a gente pediu da área foi o seguinte, vamos cobrar e cada vez mais ter mais agilidade, preparação daqui, mas também vamos limpar, se não quer fazer projeto, nós vamos tirar da pauta que nós aqui, vamos, porque realmente, não queremos também que o povo aqui também fica trabalhando à toa, porque tem muita gente também que fica aí, pede projeto, e eu tenho falado muito com os agentes que me visitavam, eu estou querendo agora eu começar a convocar os agentes aqui e cobrar, você, cadê, você cobrou aqui, está o seu projeto, cadê a obra, cadê não sei o quê, e comecei a cobrar prazo, porque é uma... Não é culpa exclusiva nossa, e a área não tem culpa nenhuma, pelo contrário, a área tem sido super diligente, super atenciosa com a gente, houve um problema aí, quando a Fátima definiu isso, a gente comunicou a Anel, nós tivemos 10 meses de prazo pra Anel reanalisar, e aí eu entendo o porquê, por causa do inventário, isso era um problema, a gente tinha que ter a certeza que a gente podia fazer, de acordo com o inventário que estava aprovado, esta modificação, então, só foi isso. Obrigado. Mas, a gente que propôs todos aqueles prazos, não é possível, a gente tem que saber quanto tempo que gasta para fazer o raio do projeto, e tudo mais, então, a gente não pode ficar aí, a merced de isso e tudo, agora, isso que o Julião colocou, realmente, o complicado disso aí tudo, e quando se abre, você já entra em outro critério, de avaliação, de tudo, tem que ser a exceção da exceção, acho que um processo desse aí, pela situação que ele está, para a gente aprovar agora, o correto, acho que foi o que a Ara fez, acho que a Ara agiu, de forma absolutamente correta, de acordo com a orientação que a gente deu. Eu também tenho uma visão parecida com essa, eu acho que tem que realmente focar a circunstância do caso que estamos analisando, e quer me parecer que, nesse caso, pelo que tudo foi demonstrado, está presente a razoabilidade na prorrogação do prazo, entendo assim, porque, de fato, o que nós não queremos, definitivamente, é que o agente fique segurando, vamos dizer assim, lugar na fila, isso eu acho que temos que, que a metodologia tem que conseguir separar esses universos, digamos assim, de agentes. Então, eu também tive a compreensão que o agente, de fato, foi dirigente, e surgiu um fato relevante, que foi a questão da modificação lá do, da necessidade de modificação do projeto, e que, olhando para que o, vamos dizer assim, o objetivo maior, que é o aproveitamento ótimo do potencial, mas o aproveitamento, talvez, não prorroga esse prazo, certamente, vem em uma direção de postergar essa questão. prorrogação. E, eu entendo que aqui, dentro da análise específica do projeto, na mesma maneira de ver, estão presentes, realmente, justificativos, elementos, que permitem sustentar essa prorrogação, e não fragilizar, com o que eu concordo, de ser uma mensagem geral de que a prorrogação deve ser sempre feita. Acho que não, isso eu acho também, que tendo prazo, a prorrogação tem que ser sempre uma exceção, e tem que estar muito bem motivada. recentemente, deliberamos um outro caso, que tem características parecidas, teve um evento ao longo do processo, que justifica uma revisão do projeto, e como disse o agente, não adianta também, privilegiar de maneira excessiva o prazo, e fazer um projeto que não tenha, assim, uma boa qualidade. Claro que isso, o agente é o responsável por isso. Então, eu acho que, tendo essa preocupação que o doutor Julião comentou, e talvez, não sei se o doutor Edivaldo concorda em contemplar, isso no próprio voto, de realmente focar o caso específico, para deixar claro que aqui não é uma orientação geral, é uma situação que o caso justifica, e é muito particular. Sem problema algum, tanto que eu finalizei lá a leitura do voto, dizendo que nada tinha contra a forma que tinha procedido a SGH, nem que se ela cumpriu ou não, a diretriz. Claro que cumpriu. E o último item, é onde eu aponto essas circunstâncias que o Julião falou, talvez ele com um pouco de mais ênfase do que eu, mas está ali, o cara já obteve a LP, a confusão só começou a acontecer depois das condicionadas, mas eu posso incluir isso aqui no voto, sem problema algum. Isso fica claro que 30 dias, agora é 30 dias mesmo, não é? Não é ele que vai ficar com vergonha da sustentação oral que fez ali, não é? Ok. Então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, de eu ter decidido por conhecer do aprovimento o recurso administrativo interposto pela Laudes em Empreendimentos e Participação Limitada em fase de espaço 3.727-2011 emitido pela SGH, que transferiu para a condição de inativa registro pela base do projeto básico do PSH penteado, no sentido de conceder último prazo de no máximo 30 dias para que a empresa entregue o projeto básico revisado conforme a solicitação feita por intermédio do ofício 3.304-2010 da SGH. da SGH. da SGH.